fala galera beleza tudo bem com vocês estou aqui de novo para mais uma partida aí é andei sumido aí durante dois três quatro dias sei lá quanto foi perceber um problema aqui mas agora estou de volta e bora jogar a cara abriu nosso primeiro speed fire colocar ele na neste nossa cara vamos ver como é jogar com o nosso primeiro speed fire aqui todo mundo fala bem dos speed fire vamos ver se ele é bom mesmo quer dizer depende de mim né depende do piloto também vamos ver os melhores momentos com esse speed fire aqui foi tipo eu o e também eu entrei no ninho cara entrei no ninho dos caras beleza galera eu esqueci de mostrar para vocês mas eu tenho aqui ó camiseta do war thunder tá ligado camisetão aí da hora comprei faz um tempo já e vamos lá jogar de speed fire bora lá então bora lá então estou aqui com o speed fire mk la bora nessa vou ver o que que acontece aqui e 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 muita gente joga de speed fire estou jogando para na bretanha com os britânicos tem um abaixo de mim tem um em cima vou descer tem um bem próximo ali e uma assistência tem um cara acima da gente o cara se aproximando aqui acertaram muito tiro em mim nossa e ferrou com meu avião cara ah que droga mano nossa estou descontrolado que pena que pena danificou danificou bora para mais uma com o speed fire voltei aqui voltei acho que agora vai acho que agora vai dar boa droga uau porra porra calma mira boa desce 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 olha lá uau ah não vai dar boa não vai dar boa droga cara aaa vamos ver se agora dá certo né rapaziada ae que foi que foi não o o Porra mano, eu tô levando tiro Tá louco Mais um derrubar Não é brincadeira 6 segundos, 4, 3, 2, 1 Assistência, meu velho, já tá todo danificado Os caras não estão vendo o cara aqui não O motor parou É, aterrissamos com segurança Pouso suave Mais um aí com o Spitfire Camisa dá sorte Não tá dando sorte pro Spitfire Um camisetão aí do Artander Vou sair aqui meio pro lado E aí E aí Boa Esse já foi Tá em dois, tá em dois Vou tentar fugir agora, né, rapaziada Boa, rapaziada Essa tá dando boa, rapaziada Tão atrás da gente ainda Não, 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 não Tirei 20 milímetros aí, pelo jeito Não, 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 não Droga Vem pra ajudar, cara Direção uns aliados Vem aliado Os caras não estão vendo Os caras não estão vendo O maluco Ufa, cara Boa Ah, não, ele parou Meu motor, cara Filha da mãe Vamos pra mais um então, galera Agora Usa a mesma tática Vou tentar subir o máximo que der Já tá Sempre acima deles Lembrando aí Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Deixe seu like Que vai me ajudar Caramba 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 Não, 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 não Meu Deus do céu, para quem faz isso? Boa, boa Caraca, mano Que parada assim Não sabia dessa parada não Caraca, mano Que da hora Nossa É tipo um auxiliar, né Caraca, mano Amiga treta toda Tem um monte de avião Cê tá louco, cachoeiro Três, dois, um Porra, bicho Essa é nova pra mim Essa não conhecia, não Esse pitfire é brabo Opa 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 Aperraram com a minha asa já Ó aqui, ó Uma captura Putz Fomos abatido aí Pô, mas que da hora, mano Essa gostei Fala, 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 fala Galera, de novo aqui Com o Thunder Agora há pouco Deu boa Com o Spitfire Vamos fazer mais um teste aí Esse aqui é só o primeiro Spitfire É o primeiro, na verdade Que eu peguei Que eu peguei Que eu peguei Que eu peguei Vou descer com tudo Que eu peguei E esse já era Vamos descer, vamos descer Agora deu ruim Vou dar uma customizada No meu Spitfire Vou colocar uns emblemas aqui Aham, alt É a rotação, não Shift E tamanho Vou colocar aqui assim Pronto Pronto Vão saber que eu sou BR Os gringos não gostam da gente mesmo? Estamos aqui de volta Pronto pessoal E agora a gente E agora a gente Vai tentar destruir Todos aqueles Navios ali Não sei se eu tento isso Ou se eu ataco eles Mas eu acho que eu vou atacar E aí Tá vendo o susto aqui mano Caralho Dois já foi rapaziada Dois já foi rapaziada Dois já foi Nossa Meio Minha estrela quase indo Ai 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 Boa Três já foi rapaziada Ixi, me deu O cara deve ter ficado, ó Ponto da vida Porque eu virei a asa Pra tentar virar Oh, dá pra pegar ele mais Ah, tô com backup, cara Backupzando, Spitfire É outra vida, não é? Vamos Uh Ah, já derrubamos quatro Vou só pegar esse aqui Sete críticos Cinco, rapaziada Cinco, cinco E o próximo aqui Depois a gente pega aqui lá Um Liguinho por perto Seis, pessoal Sete Sete Valeu demais Pra finalizar aí Vamos jogar com o resto Então, mas aí foi os vídeos Os melhores momentos aí Com o meu Spitfire Com o meu primeiro Spitfire Vou tentar abrir os próximos aí Cara, o avião é muito máximo Realmente os britânicos Alemães Americano São foda Se você puder Se inscrever no meu canal Se você gostou E também, é claro Deixa seu like aí Deixa seus comentários aí Alguma dica Pra mim aprender A jogar melhor esse jogo E o link Pra fazer o download Tá aí na descrição E ativa o sininho Para notificações, beleza? Até a próxima Falou Tchau